Fala galera, Guilherme Sanchez aqui, e vamos nós para mais um Nerd Talk Gameplay. Hoje eu vou trazer esse game que é uma carta de amor basicamente, a velha guarda dos gamers. É, Ragnarok M Eternal Love, ou Ragnarok Mobile. Cara, fazia tempo que eu estava procurando um MMORPG, quem me conhece sabe disso, porque os MMORPGs de celular, a maioria deles é muito frustrante, e ou eles carecem de funções, ou então eles tem aquela função autotrack, que é uma desgraça aquilo, eu odeio games com autotrack, onde o jogo joga pra ti, então eu não consigo jogar aquilo. Aí tu vai me dizer, ah Guilherme, é só tu não usar, mas igual, aí, sei lá, parece sem graça, cara. Então, primeira coisa sobre o game, esse aqui é o visual, esse aqui é o meu personagem, eu joguei com ele até o nível 44 antes de fazer esse game, então pra eu ter a minha experiência de rag normal da velha guarda, e mais uma experiência com esse game pra poder passar pra vocês uma opinião realista dele. Então, esse é um game conhecendo o game. Eu vou continuar jogando ele, inclusive eu e os meus colegas de trabalho, o Marcel, o Augusto, talvez o Nicolas, se a gente conseguir convencer ele, vamos jogar juntos esse game aqui. O Marcel agora ele tá de férias, vai ficar mais forte que todo mundo, tá lá com a bebê cuidando, então, espero que a gente ainda esteja na empresa quando voltar de férias, Marcel. Então, vamos lá. Primeira coisa importante são o sistema de classes. Ragnarok tem, em total, mais ou menos 44 classes. Nossa, é muita classe, Guilherme, tu vai me dizer. Sim, por quê? Tu começa como um aprendiz, classe 1. E aí, depois de aprendiz, tu vai escolher entre 6 opções de classe ou continuar como um super aprendiz, vamos dizer assim. As tuas 6 opções de classe, cada uma delas vai ter 6 evoluções a mais. Essas aqui na tela são evoluções póstumas já. Mas tu vai ter, por exemplo, uma linha de archer, uma linha de priest, no caso de acólito, uma linha de mercador ali, que vai ser o ferreiro ou o alquimista, uma linha de mage, uma linha de espadachim, no caso, que vira cavaleiro ou templário, e uma linha de gatuno. Então, são bastante classes mesmo, são muita coisa ali pra tu desenvolver durante o teu jogo. O meu personagem que eu tô jogando aqui é o Valan, o mesmo nome que eu uso no Missal e F. Ele é um Hunter, ele é uma das segundas classes de arqueiro. Eu poderia ter optado por virar um Poet, depois um Bardo e depois um Ministrel. Mas eu preferi por virar um Hunter. E mesmo dentro disso, ainda existem várias builds de diferentes tipos de Hunter que eu posso virar. Eu escolhi virar um Hunter Falcoeiro. Significa que o meu principal foco de ataque é o meu Falcão. O game, ele tá realmente lindo, galera. Eu achei, tipo, muito bonito. Ele tá gostoso de jogar, ele é um game confortável. É um game bom de tu ficar jogando ali. Pra quem não conhece RAG, algumas funções que tu vai encontrar no RAG. Primeiro, PvP, que é uma coisa que alguns de nós já estavam incomodados com muitos games mobile que não tem a opção de PvP. Então, ele tem aqui o sistema de PvP. Ele tem sistemas sociais bem completos, até pra ser bem sincero. Ele tem função, obviamente, de amigos. Ele tem função de patch. Ele tem função de várias coisas ali. O jogo, ele tá extremamente bonito. Eu não tinha feito isso ainda. Então, tem várias coisas ali. Deixa eu sair, porque aqui tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês dentro dessas funções sociais que eu estava falando. Aqui é uma área que eu não posso entrar, porque ela é uma área que tá pertencendo a uma guilda. As guildas, elas têm uma batalha semanal, se eu não me engano, ou pelo menos era assim no antigo RAG. Onde elas lutam por locais. Aqui, nesse aqui, especificamente, está ocupando a guilda Acorpianos. O nível da guilda é 10 e tem 3 participantes. Então, aqui tem uma outra guilda. Error 404 é o nome da guilda. A guilda tem 80 participantes. Então, eu lutaria com aquela de baixo. Com essa de cima, eu não tentaria. Acorda que tu tá passando de novo. E vamos no trenzinho, então. Outras coisas que são interessantes nesse game, eu tenho também a função de arena aqui. Onde eu posso entrar aqui, o competitivo, o modo casual, o modo clássico. Então, tem várias aqui. Então, tem muitos tipos aqui de arena pra tu fazer PVP com os teus amigos. Os cenários são imensos e o jogo tem funções sociais como, por exemplo, casamentos. Eu, particularmente, sou extremamente solo player, mas pra quem gosta desse tipo de coisa, é bem legal. Tem, inclusive, skills sociais. Eu não comprei nenhuma ainda. São skills do tipo, pegar na mãozinha, andar de mão dada, esse tipo de coisa assim. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu não tinha falado com esse cara, né? Mas, olha, eu tenho, por exemplo, aqui, inclusive, coisas como bater foto. E, por incrível que pareça, bater foto é uma função interessante do jogo. Porque ela me dá itens, de certa forma, e habilidades permanentes. Porque eu venho aqui no meu diário de aventura e eu registro o que eu tô fazendo. O jogo tá extremamente pesado, porque eu tô gravando e jogando ao mesmo tempo. Então, isso tá exigindo bastante do meu telefone aqui. Ó, aqui, por exemplo, eu ganho prêmios por bater foto de todos os monstros que eu derroto. E, ao mesmo tempo, dos locais que eu visito. Tem mais uma porrada de coisas ali, tipo, culinária... Registrar todos os patches... Cara, o jogo não tem fim. Ele é imenso. Então, é hoje o MMO mais completo que eu peguei pra jogar até agora. As cidades estão muito legais, estão muito amplos aqui as coisas. E ele tem um sistema interessante, tipo, ele não tem auto-track. Mas vamos dizer que eu esteja fazendo uma missão que me pediu pra eu matar... Uma porrada de... Sem... Porings. Eu venho aqui no auto e eu digo que eu quero ficar caçando automaticamente porings. E aí ele fica... É claro que isso tem suas vantagens e desvantagens. Ele tem um máximo de 5 horas por dia, onde tu vai ganhar XP de monstro mesmo, de criatura. Ó, o cara tá caçando um mini-boss ali, que é o Eclipse. Ó, tá amanhecendo no jogo. O jogo tem sistema de tempo, chuva, sol, etc. Então, tudo isso faz diferença aqui. Cara, eu achei o jogo muito bom. As cidades são ótimas. Você tem um sistema ali de venda de itens de jogadores pra jogadores. Então, tem um sistema de teleporte aqui pra facilitar a tua viagem entre um lugar e outro. As tuas skills são bem amplas. Tu tem build, tu mesmo distribui os teus pontos. Tem bastante itens diferentes, por exemplo. Eu tô usando esse chapéuzinho ali. Mas eu tenho uns outros chapéus, já que eu já guardei. Tem itens pro rosto, que mudam a tua aparência. A tua arma muda a arma que tu tá segurando, tudo isso. A tua roupa muda de classe pra classe. O teu penteado, conforme tu vai avançando no jogo, tu vai, inclusive, liberando mais cabelos, etc. Coisa legal. Fora isso, tu tem assistente, que eu, particularmente, não usei muito ainda. Tem patch. Tem uma porrada, realmente, de coisas. Então, tem muita coisa legal aqui pra tu fazer. Inclusive, ali, o álbum. Eu não tinha entrado ainda nas opções do game aqui. Tem aqui informações do personagem. Pode deixar público. Mostrar aparência. Mostrar ilusão. Mostrar caixa de avatar. Ângulo de câmera. Tem tudo aqui, né? Todas as coisas... Que eu posso querer ou não. Personagens na tela... Tem bastante coisa. Eu não sei se eu tô jogando no mínimo ou no máximo. Mas ali, ó, nas opções, ele fala aquilo que eu tava dizendo pra vocês, ó. Hoje, por exemplo... Eu já usei 102 de 150 minutos... De tempo pra bater em monstros. Que é a minha estamina. Ó. Todos os dias, às 5 horas da manhã, são fornecidos mais 150 minutos de tempo de batalha. O tempo não utilizado pode ser acumulado. Máximo de 300 minutos. Ou seja, de um dia pro outro, eu posso ficar com 300 minutos. Se eu não utilizar. Modo PvP não conta como tempo de batalha. Mini e MVP não estão sujeitos ao efeito de redução. Se vocês tiverem uma equipe durante a redução, o efeito só se aplica a você. Então, tipo, não adianta tu ficar, tipo... Ah, vou deixar ele numa área caçando monstro. E eu vou ficar mega fodelão. Não, não vai acontecer. Porque tu tem um tempo máximo que tu pode ficar ali fazendo isso. E depois disso, tu vai ter a tua experiência reduzida. Como assim reduzida? Tu não vai ganhar nada? Não, tu vai. Mas vai ganhar, tipo, 10, 15 no máximo. Vai ser uma coisa bem pouca mesmo. Então, galera. No mais, esse vídeo era mesmo pra vocês conhecerem o game. Eu vou fazer depois um outro de dicas. Um começando o game. Dicas pra iniciantes e tudo mais. Mas esse foi pra apresentar mesmo. Sistema de combate. Sistema de amigos, etc. E dizer que eu vou estar jogando. Quer jogar? Adiciona aí o Valen, o meu personagem. E vamos jogar junto. Então, até a próxima. Deixa o like aí. Fui. Até mais.